Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela PopTV em Sobradinho e Porto Alegre, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos e eu já estou adiantando que hoje o programa está polêmico, a gente vai discutir, debater aqui em relação às taxas das blusinhas, olha eu fico falando errado as taxas das blusinhas e aí quando eu vou falar certo quase não sai, a gente vai falar sobre a tal das taxas das blusinhas e a gente vai também falar de um outro assunto bastante aí polêmico no programa, mas temos outros assuntos para tratar com vocês, a gente vai falar da inflação por extrato de renda que ficamos devendo de ontem para vocês, mas vamos passar aí pelos principais assuntos do dia, outro assunto polêmico é o vazamento de dados aí da entrevista, na verdade vazamento da entrevista para o mercado financeiro antes dela ser veiculada na Record, entrevista aí do presidente Lula, só para todo mundo estar na mesma parte, então temos dois assuntos bem polêmicos e temos atualizações aí de dados para vocês. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Debra, bom dia a todos os nossos telespectadores, hoje vai ser um programa aí polêmico, até não sei se a Debra vamos concordar em tudo aqui, que a gente vai falar da questão dessas taxas sobre importações aí, vamos tratar um pouco, mostrar até como que foi o histórico de tudo isso, vamos falar inclusive também dessa polêmica em relação à informação privilegiada, né? O mercado vazando informação, o recorte que só ele era beneficiado em relação a isso, vamos tratar de tudo isso, mas já vamos começar então com a nossa agenda, né? Porque a gente tem aí alguns dados aí que vão sair hoje e a Debra vai explicar certinho aí o que que deve sair aí no dia de hoje aí, o que que vocês devem esperar em relação a isso. Bom, hoje no Reino Unido e na zona do euro saíram dados de inflação ao consumidor e núcleo, ambos de junho, então já temos a leitura final da inflação na Europa de uma forma geral. Aqui no Brasil, o maior ponto ali de agenda é o IGP-10 de julho, uma edição da FGV. Em seguida, a gente tem dirigentes do FED, do Banco Central dos Estados Unidos, se pronunciando hoje, então o presidente do FED de Richmond participa de uma mesa redonda e o presidente do FED, o diretor, desculpa, do FED do Banco Central dos Estados Unidos, o Christopher Waller, participa de um evento institucional. Hoje também saíram os dados de produção industrial de junho nos Estados Unidos, dado que deu aí uma mexida com o mercado, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. E a gente tem aí na sequência alguns outros pontos, mas o que fica mesmo no radar, a agenda do Brasil, ela está mais esvaziada e o mercado, ele está olhando com um pouco mais ali, quase com uma lupa mesmo, o mercado pegou uma lupa e está olhando o fiscal bem de perto. Hoje começam discussões em relação ao orçamento de 2025, inclusive Fernando Haddad e o presidente Lula estão reunidos para discutir esse assunto, então isso pode ficar um pouco mais no radar. E de uma forma mais ampla, de uma forma global, os dirigentes do FED estão bem na centralidade, justamente aí buscando, nessa busca do mercado, por sinais em relação à política monetária dos Estados Unidos e a gente tem a produção industrial, que era um dado bem aguardado, mas não tão aguardado quanto os pronunciamentos de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. Então a gente fica mais voltado para a política monetária mesmo e vamos falar muito aí dos impactos disso na abertura do mercado. Vamos fazer um pouco diferente hoje, Débora? Não vamos ter abertura de mercado hoje, a gente já vai falar das polêmicas aqui do Brasil. Vamos começar com o professor Alckmin, né? Professor Alckmin ensinando aí sobre como que é a questão da taxação, tentando mostrar aí que, na verdade, a gente está pagando menos imposto hoje do que a gente pagava, pelo menos, em carga tributária aí em relação ao PIB do que a gente pagava aí no final do governo Bolsonaro e que a reforma tributária ainda vai melhorar mais ainda a situação aí das pessoas com menos ainda, né? Então você tem aí estudos aí mostrando aí que pode chegar até 20% a menos aí de pagamento de imposto aí para essas pessoas. Vamos colocar o vídeo aí para mostrar aí o Alckmin, dando uma aulinha aí para mostrar aí, para rebater tudo aí o que está acontecendo? A gente tem repartimentos sociais nos últimos dias, muitas críticas da pessoa do Ministério da Verdade sobre taxação, novas impostos. A gente sabe que algumas críticas não são só do ministro. Por exemplo, as compras internacionais de 10,50 dólares foi uma pauta muito defendida pelo Ministério que o senhor dirige. Como o senhor vê essa insatisfação das pessoas? É algo pontual? Existe um certo protecionismo que acaba deixando o interesse das pessoas que sigam no lugar? Como que o senhor avalia? Se nós pegarmos a carga tributária de 22 para 23, ela não aumentou a carga tributária. Pode até dar uma conferida, eu acho até que caiu um pouquinho. Então não existe. A questão dos 50 dólares é que a gente precisa preservar o emprego. Se você for verificar, a indústria, quando você soma todos os tributos, dá quase 80%. Então o que você está buscando é ter uma lealdade concorrencial. Ela era 33,7%. A carga tributária bruta, CTB, carga tributária bruta, ela era 33,07%. 33,07%. Que é alta para um país em desenvolvimento. Ela não só não aumentou o governo do presidente Lula, como caiu. Ela caiu ano passado para 32,44%. Então não teve nenhum aumento de carga tributária. Pelo contrário, até reduziu 0,6%. Tem um fato importantíssimo que é a reforma tributária. Então a reforma tributária simplifica, você substitui cinco impostos de consumo, IPI, PIS, COFINS, ISS e ICMS por um IVA dual, ela simplifica. Ela desonera completamente exportação, ela desonera completamente investimento. Agora, alguns querem enganar. Então como se está discutindo reforma tributária, dizer que é aumento de imposto. Não, não tem aumento nenhum. Nós estamos simplificando, transformando cinco tributos sobre consumo num imposto de valor agregado. Estamos fazendo isso com 40 anos de atraso. Essa aqui é a realidade. Já devia ter feito há 40 anos atrás. Então carga tributária no governo do presidente Lula, ela caiu. De 33,07% para 32,44%. Então a gente tem aqui a explicação aí, mostrando inclusive aí que toda aquela chuva de memes aí injustificada, né? Tudo isso porque taxou as blusinhas, né? A gente vai até discutir um pouco aí. A Débora inclusive preparou aí um material para ir mostrando aí qual que foi a linha do tempo em relação a essa importação sobre taxação sobre importação, né? Então Débora, mostra aí para a gente, para a gente discutir um pouco sobre isso. Então vamos construir essa linha do tempo e até vou voltar um pouquinho atrás só para vocês entenderem como é que foi essa criação de imposto de importação aqui no Brasil. Lá nos anos 80, a gente tem o RTS, né? Que era um regime ali de tributação simplificada e aí você tem a instituição desse RTS que coloca o imposto de importação e começa a normatizar esse imposto de importação. Lá nos anos 80, então já faz bastante tempo, tinha ali uma cláusula do RTS que falava que até 100 dólares, né? Compras de pessoas físicas no Brasil, até 100 dólares não deveriam ser tributadas pelo imposto de importação independente do remetente. Em 99, então aí alguns anos depois, né? Quase 20 anos depois, a gente tem uma portaria, na verdade, do Ministério da Fazenda e ali da... Na verdade é uma portaria mesmo e você tem essa especificação de que as compras que deveriam não ser tributadas seriam com o remetente de pessoa física para o remetente de pessoa física no Brasil. Então compras até 50 dólares enviadas de pessoas físicas para as pessoas físicas, então como se fossem presentes, não deveriam ser tributadas. Mas as compras de pessoas jurídicas, então de sites e aí a gente nem estava falando de sites, mas compras feitas no exterior, né? De uma pessoa jurídica, então de uma loja, essas deveriam ser tributadas. Então a gente tem essa primeira mudança em relação à tributação e ao remetente da compra, né? Então quem que está enviando aqui para o Brasil. Só que tem toda uma discussão de que se essa portaria, se esse regimento do Ministério da Fazenda era superior à lei anterior, enfim, tem toda uma discussão. Mas o imposto de importação para, em toda, apesar de toda a discussão, o imposto de importação, ele já existia. O que que acontecia no passado, né? Quando a gente tinha uma, ali, uma fiscalização difícil, porque chega um contingente bem grande de compras do exterior. E a fiscalização, ela não era tão ágil para conseguir ver todos os pacotes, ainda mais aqueles pacotes pequenos que chegam normalmente da China. É um volume muito grande de pacotes pequenos. Então você tem ali uma movimentação grande e quando, né, sem um avanço tecnológico era impossível fiscalizar tudo aquilo. Conforme a gente vai tendo um avanço também na fiscalização, com modernização e tudo mais, começam a ver que tinham muitos pacotes que eram enviados como pessoa física para pessoa física aqui no Brasil, numa tentativa de burlar esse imposto de importação. E começaram a ver que isso acontecia com frequência. Então os lojistas, vamos pensar assim, enviavam os pacotes como se fossem pessoas físicas aqui para o Brasil para tentar passar pelo imposto de importação. E isso foi percebido com esse avanço da fiscalização, mas o imposto sempre existiu. E aí começaram a tributar esses pacotes porque viam que não era ali uma pessoa física, eram lojas que mandavam vários pacotes aqui para o Brasil. E aí começa a ter uma ideia de que foi instituído o imposto de importação, que na época era 60%. E isso traz um burburinho bem grande. Mas aqui a gente vê a linha do tempo. No dia 25 de março de 2022, a Receita Federal começa a mirar os sites de compras estrangeiros. Em 15 de março de 2023, os parlamentares começam a pedir para o Haddad o fim do contrabando digital por meio do e-commerce. O que eles chamam aqui, entre aspas, de contrabando digital era justamente essa forma de burlar que vinha principalmente desses pequenos pacotes da China, que eram enviados como pessoas físicas. Em 11 de abril de 2023, as empresas, o governo começa a mirar essas empresas, até porque a Xi'in e a Shopee começam a inundar aqui nosso mercado, e eles começam a estudar, acabar com essa isenção de importação até 50 dólares, porque tinha toda essa burla, vamos pensar assim. Em 18 de abril de 2023, o governo recua e mantém a isenção das compras internacionais. Passa a ser cobrado o ICMS pelos estados, então a gente começa a ter essa alíquota de 17% de ICMS. E aí no dia 30 de junho, então faz praticamente um ano, que o governo criou as regras das compras internacionais online, que é o que a gente chama hoje de programa remessa conforme. Então vamos continuar aí na linha do tempo, porque ela é longa. Depois a gente começa a ter, em julho, as regras do remessa conforme, e alguns varejistas chineses aderem ao remessa conforme. Os primeiros são a Xi'in e o AliExpress. E a remessa conforme é o que normatiza ali, que as remessas até 50 dólares vindas do exterior, independente do remetente, seriam isentas. No dia 23 de agosto, a gente vê que sobe para 30% as compras internacionais declaradas, segundo a Receita. Então, um pouquinho antes já estava com um aumento de 20% nas compras internacionais, e em agosto elas sobem para 30%. E aí a gente começa a discussão se deveria ou não tributar pelo menos 20% dessas compras internacionais até 50 dólares. A Shopee entra no remessa conforme em outubro, e o Alckmin fala que o próximo passo seria sim taxar essas compras internacionais, porque cresceu muito o volume de importações aqui no Brasil. Seguindo aí a nossa linha do tempo, começa a ter o programa Mover, no projeto de lei que criava o programa Mover, e o relator inclui a isenção das compras internacionais no Mover. Então, isso foi até considerado um jabuti, que foi enfiado ali no programa Mover para ser votado junto, e essa isenção, né, esse fim da isenção, entra junto ao Mover aí para ser discutido. E ele recebe apoio, dia 14 de maio ele recebe apoio. Dia 23 de maio o Lula fala em vetar a taxação de compras, caso ele passasse no Mover, mas ele sinaliza que poderia ser negociado. Em 28 de maio a Câmara aprova a taxação dos 20% para compras internacionais, aqui com uma grande pressão, a gente não pode esquecer do setor varejista, e aí o Pacheco, no dia 29, adia essa votação de compras internacionais no Senado. Então, ela passa na Câmara, mas quando ela chega no Senado, ela é adiada. Então, vamos aí, porque a linha do tempo está acabando, mas ela ainda tem algumas coisas que aconteceram. Então, a gente tem, né, essa... Depois o relator retira a taxa das brusinhas, porque me corrigiram aqui, falaram que eu falei errado, que seria brusinhas e não blusinhas, que estava certa lá no começo. Então, a taxa das blusinhas, ela é retirada, e a votação é adiada. E aí o Lira ameaça não votar o Mover, se fosse excluída a taxa das blusinhas. Então, tem essa briga ali dentro do próprio Congresso. E depois o Senado aprova, sem contagem de votos, as taxas das blusinhas em 20%. Então, vamos seguir aqui por uma forma simplificada. Lá no começo era 60%, mas as pessoas burlavam. Conforme a gente tem um avanço tecnológico, um avanço da fiscalização, começam a perceber que tinha essa burla no imposto e começam a cobrar o imposto que deveria ser pago quando era comprado de uma pessoa jurídica de uma loja lá fora. Até porque é muito difícil de fiscalizar todos os pacotes e aí começam a conseguir também fiscalizar todos os pacotes. Muitos acabavam passando ali. E aí o Haddad é colocado como a pessoa que tributou, mas na verdade o imposto sempre existiu e para evitar um desgaste, começa o programa Remessa Conforme que normatiza ali o que era uma, vamos pensar, uma burla de importação, de imposto de importação. E aí ele passa a ser isento até 50 dólares. Mas o setor varejista começa a pressionar em relação a isso, se sentindo prejudicado por toda essa história, até pela concorrência e preços com a China. E aí volta atrás e agora a taxa é de 20% e passa a valer em agosto. Isso está criando um desgaste bem grande para o governo, é uma medida impopular. E eu e o André temos inclusive opiniões divergentes, então a gente vai debater. E eu quero também ouvir aí a opinião de vocês no chat. Olha, eu estou mais do lado do Alckmin, Ness. que a gente olha pensando assim, não, é o véio da van, é a Magalu que está ganhando com esse Remessa Conforme. Sim, eles estão ganhando. Mas a gente tem empresas bem menores, a gente tem pequenas tecelarias, a gente tem setores aí de tecelagem, vestuário, e a gente está vendo que esse setor está sofrendo muito desde a pandemia. A gente vê aí que tem uma queda bastante intensificada tanto da produção industrial quanto da venda desses setores e justamente por causa dessa concorrência aí desleal. Eu adoro comprar da China. Eu compro camiseta da China lá do site chinês, camiseta do Palmeiras, camiseta de futebol americano. Eu adoro isso, mas eu sei que isso aí deveria ser taxado. Por mais que eu goste, que eu ache, é uma vantagem. É mais ou menos assim. Era ilegal o que estava sendo feito e se foi regulamentado. Então, não é porque era legal. Você, na verdade, estava ocorrendo fazendo uma maracuta, é algo ilegal. E isso daí afeta realmente a economia brasileira e os outros setores. Então, beleza. Era ilegal, regulamentou. Agora que regulamentou, não é simplesmente você vai lá e deixa vir aí sem impostos. Até porque assim, tá, beleza. Eu não estou ajudando lá o véio da Havan, mas eu estou ajudando o véio de Xangai, sei lá. Porque daí você está ajudando, não está ajudando o bilionário brasileiro, está ajudando o bilionário chinês. Então, aí também não faz sentido. E todo o país faz isso. Então, você tem que ter uma proteção ao comércio nacional, à indústria nacional e tudo mais. Eu acho que é mais nesse sentido aí que eu tenho essa divergência e acredito que seja certa essa taxação, Débora. Eu vi até algumas pessoas no chat aqui falando sobre isso, né? Inclusive, ah, mas as pessoas que trabalham no setor teixo, né? Na indústria teixo ganham quanto? A gente sabe que a indústria teixo aqui no Brasil, ela tem condições bem precárias de trabalho, mas eu nem vou entrar nesse ponto, porque eu acho que nem é o ponto que a gente tem que discutir aqui. O que eu penso mais sobre a taxação aí dos 50 dólares é que sempre vai estourar ali para o lado mais fraco. Então, a gente tem as pessoas ali que compram nesses sites e aí elas estão pagando ali um imposto que vai gerar, pelo menos esse ano, a expectativa é 1,3 bilhões, né? Daqui para frente. Eu não acho um contingente grande de recurso que vai entrar para o desgaste que é, porque é uma medida impopular, você está mexendo ali com um ponto que já é muito frágil para o brasileiro, que é a tributação. Eu acho que é um consenso que o brasileiro não gosta de pagar o imposto, não entende o quanto de imposto ele paga e aí ele tem a sensação que mais um imposto foi colocado para ele em uma coisa que antes ele não pagava, fosse pela maracutaia que era feita antes ou pelo programa Remessa Conforme. Então, ele vê isso já de uma forma negativa. Eu acho uma medida muito impopular para pouca arrecadação. Eu acho que se a gente fosse pensar em possibilidades de arrecadação, a gente teria outros pontos para explorar que não uma população que normalmente, quem vai comprar ali no site chinês, não vão ser os grandes ricos. Então, eu acho que cai de novo numa população ali de menor renda e você está colocando mais um imposto e isso traz uma impopularidade. E aí, toda essa chuva de memes em cima do Haddad, eu acho também um pouco ali com um peso muito maior, ou até injusto, porque já era um imposto que existia anteriormente e ele está até menor, se a gente for pensar, ele sai de 60 para 20. A questão é que aí no meio teve o Remessa Conforme que tirou o imposto. Então, eu acho que é colocar numa camada da população um imposto ali que poderia passar por enquanto, eu acho que não é o momento de discutir isso, poderia passar por essa. E se a gente for pensar, as varejistas, elas também, no fim da linha, ou a indústria têxtil está comprando tecido na China, importando, ou a gente tem as varejistas também comprando na China e revendendo aqui. Tudo bem, isso vai gerar emprego, mas uma parte do lucro também está saindo do Brasil, porque a produção não é 100% brasileira. Então, eu acho que tem vários pontos que a gente teria que discutir, como é que a gente moderniza, sei lá, a indústria têxtil, como é que a gente faz ela ser ali uma indústria talvez mais competitiva, o que a gente precisa fazer, porque as varejistas, elas vão comprar na China, colocar a margem de lucro delas, claro, pagar a tributação, porque aí elas estão importando em grande quantidade, vão colocar uma margem de lucro e cobrar mais caro também. Mas aí a gente também está mandando o lucro para fora, a gente também está remetendo o lucro de uma certa forma para fora, porque essas varejistas, ou vocês acham que a blusinha que vocês compram ali na lojinha do shopping é feita aqui no Brasil. Ou o tecido não vem do Brasil, ou a confecção toda já não vem do Brasil. Muitas coisas são mandadas para a China para confeccionar, para voltar para cá. Então a gente tem também essa concorrência desigual em outros setores. E aí acho que colocar esse imposto ali na população também estoura para o lado mais fraco da corda. Então eu acho impopular e eu sou mais contra a taxação do que a favor por todos esses motivos. Talvez não fosse a hora desse desgaste e por mais que o governo tente colocar ali uns panos quentes, acho que isso não vai pegar, eu acho que tem grandes chances de pegar, como a gente já viu no passado acontecer essas frituras aí com esses tipos de apelido, esses tipos de meme. A gente pode lembrar da Marta Suplicy, a gente pode lembrar da Dilma também, que sofreu com todos esses ataques. E normalmente isso pega. E eu acho muito difícil também depois de reverter. Ainda mais uma coisa que atinge muitas pessoas e uma população ali que vai sentir isso no bolso. Então eu já tenho uma visão um pouquinho mais diferente, até talvez um pouquinho mais política do que econômica. É só para lembrar uma coisa, né, Débora? Que a chuva de memes, acho que nós dois concordamos em relação a isso, está mirando na taxa da blusinha, mas quer acertar a reforma tributária. Não vamos ser aí, não vamos assim, ser inocentes em relação a isso, porque na verdade eles querem aí colocar aí cada um, até o Alckmin falou, querem seus benefícios. Vamos falar da informação privilegiada aí, que a gente tem alguns minutos ainda, aliás, é o assunto do dia, porque o Lula ontem deu uma entrevista para a TV Record, que ia sair no noticiário da noite da TV Record, só que, pasmem, a jornalista era também sócia de uma empresa de notícias aí que trabalha para o mercado financeiro, e ela vazou essa notícia, um trecho da entrevista, um trecho descontextualizado, inclusive aí, para conseguir se posicionar e logo depois aí atuar especulando aí, mandando um comunicado para, para os corretores, para os clientes dessa corretora, aí eles se posicionaram e começou a especulação. Aí depois essa notícia vazou para o resto do mercado financeiro, a Record inclusive aí está falando aí sobre até processar jornalista, mas o que ela fez aí foi vazamento de informação privilegiada. Então, olha a gravidade aí para vocês verem aí como que o mercado financeiro está atuando assim de forma, crime, isso é crime, tá? Isso é crime, vamos falar a verdade, isso é crime perante a CVM, vamos dar o nome dos bois, aí o que aconteceu aí foi um crime, então, então isso aí é muito grave, muito grave, manipulação explícita de mercado financeiro, até o Haddad teve que dar uma explicação depois aí para mostrar, para falar dessa questão aí, mas parece que está todo mundo achando até que normal, né, essa situação, né, Debra? É, quando se trata de mercado financeiro, tudo passa, mas não deveria passar, porque não só é crime, como é passível de punição, e tem nome, tá? Isso chama insider trading, quando você vaza uma informação desigual, você favorece ali alguma, alguns agentes do mercado para saírem na frente em alguma negociação, então isso é sim passível de punição pela CVM, e o que ela fez foi muito grave, porque não só ela vazou uma, uma parte ali da entrevista, como ela vazou uma parte da entrevista descontextualizada, como o próprio ministro Fernando Haddad falou, porque o trechinho que ela vazou ali para Faria Lima, vamos pensar assim, ou para essa corretora, foi justamente o momento que ele falava sobre a necessidade de ser convencido dos cortes de gastos, e ele estava falando ali sobre o arcabouço fiscal, só que ela pegou só um recorte dessa fala do Lula e colocou ali na roda da corretora para favorecer esses investidores. Lembra que eu falei que os investidores sempre operam na expectativa, então se eles acham que a gente tem algum ponto ali que possa mexer com o mercado, eles vão já se posicionar para isso? Imagina se eles recebem uma informação antes, conseguem se posicionar para tentar ganhar dinheiro em cima disso. Então basicamente é isso que foi, que aconteceu e foi essa tentativa, você passa uma informação ali que tem potencial de mexer com o mercado, a pessoa se posiciona para receber aquela informação antes, porque ela recebeu a informação antes, ela se prepara para a movimentação de mercado, desculpa antes, e aí ela lucra com isso e consegue manipular o mercado com um trecho de uma entrevista que tinha potencial sim para mexer. Inclusive o Lula fala no texto, na parte final do trecho vazado, ele fala que se tem alguma coisa, que o Brasil vai muito bem, mas se tem alguma coisa que está fora do lugar é os juros. E essa parte a gente sabe que bate ali naquela discussão do Roberto Campos Neto que fez com que o dólar avançasse, não só criticar o Banco Central, mas também criticar essa parte fiscal de ser convencido sobre o corte de gasto. Então vazou a parte que tinha mais potencial de mexer com as variáveis brasileiras e aí o Haddad teve que vir a público, isso foi vazado um pouquinho antes do Haddad falar, ele veio a público e defendeu que isso estava descontextualizado, que tinha mais coisa a ser dita e tinha mesmo e aí foi num momento inclusive que a nossa bolsa estava zerando as perdas. Então ontem a gente viu um dia, mais um dia de dólar avançando ali, no começo do dia, depois ele conseguiu arrefecer, mas por um movimento mais internacional e a nossa bolsa estava bem perto do zero a zero nesse momento e aí com a fala do Haddad as coisas conseguiram ficar mais calmas. Então aqui a gente vê nessa tentativa mesmo de correr na frente e de usar uma informação privilegiada para ganhar dinheiro que no final era o que eles queriam. Só para não deixar o nome da pessoa que fez essa atitude a Renata Varandas é o nome da jornalista que vazou a informação privilegiada e especulou e arbitrou no mercado financeiro. Débora, a gente hoje não vai ter abertura, não tem fechamento, mas vamos chamar o nosso público para a segunda turma do Empreendedor Mestre. Foi um sucesso, todo mundo viu o Despertar Empreendedor, a Débora estava lá, 4 mil pessoas no Vibra aí, foi muito bom e por tudo isso a gente vai abrir a segunda turma aí, então fiquem ligados aí. O Edu, para comemorar a abertura da segunda turma vai dar uma aula especialíssima em hackeando o sistema. Tem tudo para ser a aula mais subversiva que o Eduardo Moreira já deu sobre negócio. Então gente, imperdível essa aula aí. Já se inscreve no link que está aqui embaixo, garanta sua vaga no slmercado.com.br e veja essa aula inaugural da nova turma do Empreendedor Mestre. Não deixem de se inscrever para lembrar no dia 28 de julho e às 8 horas de participar da aula. Agora vocês ficam com o Rolê e Selly na sequência com o William De Luca e o Guga Noblá. A gente se despede por aqui e amanhã a gente paga as dívidas com vocês e fala da inflação por extrato de renda. Um beijão e até lá. Até mais gente. Tchau, tchau. Em fevereiro a gente lançou o maior programa de formação em empreendedorismo e negócios do Brasil. O Empreendedor Mestre. Foram milhares de pessoas que se inscreveram na primeira turma e que ficaram encantadas com o curso. São os melhores professores e professoras das melhores universidades do Brasil ensinando. E hoje fazem parte de uma comunidade de negócios que já fazem vários negócios entre si e estão revolucionando o conceito de empreendedorismo. O sucesso foi tão grande que a gente resolveu lançar a segunda turma desse programa de formação. E a aula inaugural dessa segunda turma vai ser aberta, gratuita e com muito conhecimento sobre empreendedorismo. Conhecimento que você tem que ter. Vai acontecer dia 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Eu te espero lá. Não perde essa aula, não.